Muito bom dia, bom dia Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a Delegação da Ordem dos Médicos aqui presente, na pessoa do Dr. Miguel Guimarães Chavastonário, cumprimento especial do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Começamos por referir que já tivemos algumas audições no âmbito deste problema e temos vindo a sublinhar que a questão e o problema levantado, que não é de agora, do Centro Hospitalar de Setúbal, não é um caso único no país, infelizmente. Obviamente são levantadas questões, como bem referiram, das deficiências estruturais e aqui, enfim, congratulamos-nos também pelo concurso público internacional que ainda há pouco foi lançado, para a construção de um novo edifício, ou alargamento de um novo edifício, também as questões de financiamento e as questões dos profissionais de saúde. Se relativamente às deficiências estruturais e ao financiamento entendemos que não são os médicos que têm uma resposta direta a este problema e aqui o diagnóstico está feito e os problemas são já subejamente conhecidos, eu queria focar-me naquilo que na ordem dos médicos e o pessoal médico pode ser de facto a resposta e nos dar aqui soluções. Falamos de falta de atratividade, a dificuldade da fixação dos médicos nos hospitais públicos, falamos ainda da deficiente formação de médicos, deficitária formação de médicos e aquilo que eu gostaria de começar por perguntar, naquilo que queremos que sejam as respostas e que a ordem dos médicos nos pode de facto dar a resposta certa, nomeadamente numa questão. No último Conselho de Ministros foi aprovado o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde que prevê o regime de dedicação plena ao Serviço Nacional de Saúde. Pergunto, foi a ordem dos médicos ouvida, consultada previamente pelo Governo a propósito desta matéria? Entendem que o regime de dedicação plena, nos modos em que o Governo estará a desenhar, vai resolver os problemas não só do Centro Hospitalar de Setúbal, mas também dos hospitais do SNS em geral, no que respeita à falta de médicos, e é este regime suficientemente atrativo e uma solução milagrosa para este problema, para os médicos optarem por ficarem na exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, vai resolver este eterno problema? Perguntamos, em termos de condições de atratividade para os profissionais de saúde, o que é que pode ser feito? Recordo, e já é suavejamente conhecido também, que temos agora o primeiro curso de medicina de uma universidade privada, da Universidade Católica, e portanto, mais aqui um contributo para a futura formação de médicos que virá. Como é que também vem a ordem dos médicos este novo curso? Isso virá também dar um contributo? Obviamente que faltam alguns anos para que os primeiros médicos daí saiam, mas é este o caminho que devemos seguir também, no entender da ordem dos médicos, este é o problema que os médicos podem resolver, tudo o resto é o Governo, obviamente que os médicos vivem o dia-a-dia dos hospitais e por isso a falta de condições são bem experienciadas no dia-a-dia, mas creio que não é aos médicos que cabe resolver desde logo esse problema, mas sim ao Governo. Aquilo que os médicos podem resolver foram estas questões que eu coloquei e gostaria de ver esclarecidas. Muito obrigado. Finalmente, relativamente ao Sr. Deputado Manuel Arroba, que eu depois acabei por deixar para o fim, porque foi o último a falar também, mas levantou aqui uma série de questões que eram questões que são questões de fundo e que, se me permitem, nós até iremos depois também enviar por escrito para a Comissão Parlamentar da Saúde, se acharem que pode ser útil, que tem a ver com a questão do que é que nós temos que fazer para conseguir que os médicos optem de ficar a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Deputado colocou a questão que é a questão de facto mais importante de todas. Isto é, nós neste momento temos, de facto, uma grande capacidade em Portugal em termos daquilo que é o número de médicos. Nós temos neste momento, com menos de 70 anos, mais de 50 mil médicos, ou seja, médicos que poderão estar no ativo no Serviço Nacional de Saúde ou fora dele. Portanto, nós temos mais médicos inscritos na ordem, temos quase 60 mil, mas estou a falar dos médicos com menos de 70 anos. É verdade que as condições daquilo que é o trabalho médico não têm melhorado nos últimos anos, nem em termos daquilo que são as atualizações remuneratórias, bem pelo contrário. Como disse hoje, e muito bem, a doutora Ana Jorge, hoje não, ontem, num artigo, numa resposta que deu aos preços, não é possível que um médico que esteja no Serviço Nacional de Saúde, que está a vestir a camisola, tenha um vencimento quando está a fazer horas extraordinárias, que é 4 a 5 vezes mais baixo que um médico que é contratado através de uma empresa prestou a serviço, os seus deputados podem achar que isto não é um problema, mas é um problema sério, é um problema marcado, é um problema que tem impacto nesta situação também, mas a verdade é que nós temos que nos adaptar às novas realidades. E eu acho que o problema é um problema de fundo. E é um problema de fundo que as pessoas têm que discutir. Isto é, nós não podemos ter um serviço de saúde a funcionar como há 42 anos atrás, que seja em termos daquilo que é a liderança, em termos daquilo que é a gestão, em termos daquilo que é a capacidade de concorrência, em termos daquilo que é a inovação, etc, etc. E portanto, nós o que precisamos é de reforçar efetivamente o Serviço Nacional de Saúde, dando as condições que os profissionais de saúde, que não são só médicos que faltam no Serviço Nacional de Saúde, que faltam muitos outros profissionais com os seus deputados que também sabem, mas dando as condições para que os profissionais que se formam, pelo menos em Portugal, fiquem a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde preferencialmente, e ao mesmo tempo dando mais flexibilidade e capacidade de autonomia às unidades de saúde. Eu lembro, e deixo aqui este desafio final, que durante a pandemia, a resposta inicial excelente que nós demos no mês de março, recordo que a pandemia, os primeiros dois casos foram no dia 2 de março, e a resposta inicial que nós demos, em que os hospitais e os acertos deram autonomia para tomarem decisões, fazerem contratações, etc, etc, foi muito significativa. O hospital onde eu trabalho conseguiu contratar uma série de médicos, uma série de enfermeiros, uma série de técnicos auxiliares de saúde, etc, etc. Coisa que normalmente a funcionar como é hábito, normalmente não se consegue contratar, ou demora meses e meses a contratar. E portanto, esta capacidade do Serviço Nacional de Saúde conseguir dar uma resposta mais eficaz e ter mais capacidade de resposta, centra-se muito em algumas alterações que obviamente têm que existir, que no fundo correspondem a que o Serviço Nacional de Saúde se transforme, no sentido de ser mais eficaz e servir melhor ainda os portugueses. Obrigado, senhora Presidente, obrigado, senhores deputados.